Pai e Senhoras e Senhores, nós estamos aqui para mais um Interlocuções hoje. Nós temos uma convidada também muito especial, a poetisa, a Justiça Plástica Alci Ferreira, com essa alegria, com essa delicadeza dela. E nós queremos agradecer, antes de começar, a secretária Joyce Trinade, da Secretaria da Mulher do Rio, que nos enviou também uma convidada especial, eu gostaria de convidá-la para sentar aqui, a doutora Daniele Souza, que é coordenadora técnica de enfrentamento à violência, representando a secretária do município do Rio de Janeiro, a secretária Joyce Trinade. Muito obrigada, doutora. E agora eu vou passar a palavra para a Gilda, porque tem muita coisa boa, né, Gilda? Pois é, nossa, que é muito feliz de estar aqui para você, que é uma amiga, já considera uma amiga, essa artista, poetisa, e a obra dela nos arrebata, né, arrebatadora, assim. A palavra que vem é essa, essa força do feminino que ela expressa na obra dela, muito impactante, junto com a história dela que vai nos contar, né, que é esse processo aí artístico, e com a doutora Daniele, que é um prazer, que ela é conosco. E eu já vou passar a palavra para você, para a gente começar. Ah, tem relíquia, né, tá? Oi, 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 gente. Eu vou começar a ler uma poesia. Ah, amor. Essa poesia se chama nós. Nós de nós, mulheres. Nós de nó, como queira. Há séculos guiadas por linhas invisíveis. Linhas que demarcam o nosso pensar, o nosso falar, o nosso carinho. Fio a fio. Nos amarram, nos podam, nos cortam, nos mantém sempre na linha. Um laçar dá abafada à existência. Um nó que não sai da garganta. Desafios e desalhinhos que emendamos, costuramos, até encontrar a nossa ponta. Fio a fio. Nos soltamos, nos refazemos, nos libertamos dessa trama. Uma a uma. Mulher a mulher. Descendo a nossa própria história. Uau. Ah, muito obrigada. Vou passar agora a palavra para a doutora da Nelly. Obrigada, Gilda. Linda a você, amiga querida também, na auxílio da doutora. Vamos dispensar de formalidade. Agradeço o convite de estar aqui representando a secretária Joyce. Como você falou, eu sou a Nelly, eu sou coordenadora técnica de enfrentamento à violência contra a mulher no município do Lutiania. que trabalham nessa pauta e que é tão importante, que é dura, mas é muito importante que exista para que a gente consiga minimizar se é possível isso. Acho que essa questão da violência contra a mulher, violência doméstica e outras violências de gênero, que a gente fala tanto da violência doméstica, aquela que está ali preconizada na Lei Maria da Penha, mas a gente sabe que as mulheres sofrem outras violências desde que acordam até horas de dormir quando saem de casa para o trabalho, as assédio no transporte, as assédio na rua, que fazem até com que elas não tenham acesso à cultura, por exemplo, porque não podem ir a um teatro à noite, não podem ir a um cinema, por conta da violência urbana, do medo do circular, que limita nosso direito de circulação à cidade, do nosso direito de ocupar os espaços públicos. A violência política, que é tão importante falar que a gente domingo tem eleição agora, então sabe que como a violência política também atinge as mulheres que são candidatas, mulheres que também trabalham nas campanhas, então é importante visibilizar a violência obstétrica, quantas violências nós temos intrínsecas só pelo fato da nossa condição de gênero, a nossa orientação sexual, muitas vezes também, a nossa identidade de gênero, cis, trans, então a nossa condição de gênero feminino também é uma luta diária. E eu fico muito feliz, enquanto servidora do município do Rio de Janeiro, há 26 anos, hoje poder trabalhar nessa pauta do enfrentamento à violência, ao lado da secretária Joyce, e de tantas outras mulheres que constroem diariamente a pauta, não só do enfrentamento, mas como da promoção da cidadania ao lado do prefeito, lá do prefeito Eduardo Paes. Agradeço muito por estar aqui. Até mais eu posso falar, porque se deixar, eu falo bastante. Faça por. Eu sou uma palestrante nata, porque o doutor é muito, porque eu sou advogada também, criminalista, especialista na pauta de gênero, então falo bastante, mas enfim, eu estou aqui para responder. Isso, estou aqui para responder.